Bom pessoal, meu nome é Sidney, dono do canal Sem Fericidez, estamos aí com mais um vídeo do canal Com o PBGE 0.25 Essa é uma gameplay do meu jogo, é... Cubo Zero Então, vou tá iniciando aqui É... Jogando um pouquinho aqui Aqui tamo na fase tutorial É a primeira aí Vai pesar um pouco aí o gravador Essa é a fase tutorial aí Então, bem simples Ela fica falando aí E as teclas que a gente usa pra jogar Olha, o gravador tá pesando bastante aí Aí tá rodando normal aí O gráfico ficou bem legal Eu acho que a jogabilidade De todos os meus jogos Eu acho que essa ficou a melhorzinha Ficou bem interessante O gráfico também ficou bem bonito Então aí... Peço pra vocês aí, quem quiser... Fazer um feedback aí, ajuda muito O jogo é simples, tem cinco fases Algumas dificuldades aí, mas... Nada tão... Elaborado aí... Tão assim... Bonito, hein? Gráfico Espero que vocês gostem E é isso aí, pessoal Peço pra vocês compartilharem Se inscreverem no canal E deixarem o like Bem simples, hein? É só jogar os cubos pra fora aí do cenário Que seria o chão, hein? E... Aí espera alguns segundos Aí ele passa pra próxima fase Bem interessante aí E bem simples a temática Só o W pra movimentar E o mouse pra girar E pra atirar Então é bem simples aí a mecânica Deu vitória aí Tá atrasando um pouco o gasto do gravador Que tá pesando o FPS Mas o jogo em si tá bem... Bem interessante Essa é a fase do tutorial Eu espero que vocês gostem Aí daqui pra frente Tem mais cinco fases Não vou tá jogando É... Eu não vou dar spoiler do resto Então... Quem quiser tá me ajudando aí com o feedback O jogo ficou bem interessante E bonito Principalmente a parte gráfica Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo pessoal E... Valeu